Fala pessoal do The Endless Room, Anderson aqui. E hoje eu vou comparar pra vocês algumas coisas que a gente vê na casa americana convencional e que a gente não vê numa casa ou na vida convencional dos brasileiros. O que eu tô considerando aqui uma casa convencional, uma vida convencional? Seria aquele modelo onde as famílias que não são necessariamente milionárias, ricas, têm acesso a essas coisas. Eu tô usando de base aqui duas das casas nas quais eu já fiquei aqui nos Estados Unidos. A primeira foi em Miami, se você quiser saber mais dessa experiência vai estar aqui em cima. E a segunda tá sendo agora na Califórnia e eu vi alguns pontos em comum entre esses dois lugares. No primeiro foi um estúdio e agora é uma casa. E eu conversei também com alguns amigos meus aqui dos Estados Unidos pra ver se isso era de fato algo comum se ver nas casas americanas. Então eu vou começar mostrando pra vocês aí todas as coisas que, sinceramente, eu não vejo no Brasil e que eu acho que seria muito legal se a gente tivesse. A primeira de todas é a seguinte. Vocês estão me vendo aqui, eu tô de camiseta. Lá fora tá um solzão. E a sensação que eu tenho aqui é que tá um super verão, que tá super quente. Mas a verdade é que se eu for lá fora eu vou congelar, eu tenho que colocar uma blusa com certeza. Porque tá bem frio. Então a primeira coisa que a casa americana tem e que não é tão comum numa casa normal brasileira é um termostato. Então aqui basicamente você consegue ajustar a temperatura. Se ele ficar assim significa que vai começar a sair ar quente nos cômodos. E aí em cada cômodo da casa existe uma pequena saída de ar na qual a gente consegue ter aí a regulação de temperatura do ambiente. Então são saídas bem discretas mas elas estão por todo canto da casa. Embaixo da cama e em vários cantos. Então você acaba não percebendo nem é audível, não faz barulho nem nada mas ele vai soltando um pouquinho de ar quente ou de ar frio se estiver muito quente pra aclimatizar a casa naquela temperatura que a gente escolheu. Eu achei isso muito legal. E a segunda coisa que vem em parceria com a aclimatização da casa é a vedação das coisas. Então todas as janelas são vedadas e as portas também tem esse sistema de vedação. Então ele ele é bem vedado não passa ar não tem aquele ventinho entrando. E aí a diferença disso pra nossa vida é que não tem insetos na casa não tem poeira eu tô aqui há duas semanas e eu não tirei pó e não tem pó em lugar nenhum assim é sensacional sensacional mesmo. Outra coisa que é bem diferente é o abridor de latas saca só isso é um abridor de lata deve ter no Brasil mas assim nas casas comuns isso não existe e aqui não existe aquele outro pelo menos eu não achei aquele outro abridor comum a gente só tem esse aqui vamos ver como é que funciona. A gente vai encaixar um lado na parte de baixo da latinha e o outro que é a lâmina na parte de cima e aí você aperta esses dois e aí é só girar essa ferramenta aqui que ele abre você vai girando ele vai andando a próxima coisa que a gente vê numa casa americana e a gente vê nos filmes inclusive e tal e que a gente gostaria de ter em todas as casas do Brasil mas que eu sei que só a classe média alta pra cima tem é tcharam uma lava-louça uma lava-louça eu fiz um outro pequeno vídeo de mim lavando a louça eu vou pôr aí pra vocês mas basicamente a lava-louça tem umas coisas assim que são diferentes do que eu esperava eu achava assim que ah vou ter uma lava-louça não vou lavar a louça nunca mais isso não é verdade gente eu lavei a louça ontem e assim essa louça toda saiu com alguma sujeira extra então eu rodei dois ciclos não foi só um e ainda assim não limpou eu vou precisar dar uma limpada aqui por fora ela tirou só a sujeira maior então não achem que por ter uma lava-louça você nunca mais vai precisar lava-louça então ela facilita ela lavou metade da louça tal e ela aumenta a segurança alimentar também na comida porque ela esquenta as louças então funciona como um processo de autoclave ela mata as bactérias pelo calor isso é bom a próxima coisa que os americanos tem e que não é comum no Brasil vocês vão ver também vai entrar aqui um bem no temos uns isso não 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 tchau agora ? agora ? Agora É isso mesmo, gente. Os carros americanos são automáticos. Você não precisa ficar mudando marcha, não precisa fazer rampa, não precisa ter nenhum trabalho pra dirigir. É quase como dirigir um carro de bate-bate. Então, é bem mais fácil. Lógico que você não pode ficar batendo, né? Mas a ideia é que você não precisa ficar se preocupando em mudar marcha, em fazer um monte de processos enquanto você tá dirigindo. Você só precisa realmente guiar. A próxima coisa comum numa casa americana foi um item que realmente me deixou empolgado. Porque no Brasil é um item de extremo luxo, que é a banheira, gente. Olha só que coisa mais linda. Então, todas as casas americanas, por mais simples que sejam, tem banheira. Agora, se você quer algo mais rápido, o ideal é você tomar uma chuveirada. Porque a banheira não vai resolver o seu problema tão rápido. Fora isso, ela gasta... eu fiz um teste. Ela gasta três vezes mais água do que um banho de dez minutos. Então, eu fechei a banheira, tomei o banho com o ralo fechado, né? Pra eu ver até onde ela enchia. Tomei um banho de dez minutos e encheu um terço da banheira. Então, ela gasta três vezes mais água do que um banho de dez minutos. Seria o equivalente a tomar um banho de meia hora. Outra coisa comum nas casas americanas é que elas têm um jardim atrás, que seria um quintal, né? E aqui, nessa casa em específico, ele tem uma espécie de uma fazenda de permacultura, na qual ele planta as comidas que ele come, ele planta temperos. Isso é bem interessante, mas geralmente nas casas tem um jardinzinho mesmo. E tem na frente também a garagem, que é o convencional. Nossa, tá frio, gente. E um outro jardim na frente. Nessa casa tem uma cerca bem baixinha, que não protege de nada. Os carros ficam estacionados pro lado de fora, então é muito seguro. Mas muitas das casas não tem nem essa cerca baixinha. Ela simplesmente é o jardim direto pra rua, como a gente vê nos filmes mesmo. Um outro item comum pras casas é ela ter essa subida aqui, olha. Então, coisa de filme de terror, você puxa e ele desce uma escada que dá pra você subir pro sótão. Esse sótão aqui não é aproveitado, eles não fizeram um quarto lá em cima e tal. Mas você consegue ver em algumas casas americanas que tem sim, e é bastante comum, ter um monte de coisa no sótão, uma casa mesmo. E um quarto separado ou algum lugar onde eles guardam bagunça. A outra coisa é um porão. Então, nas casas brasileiras geralmente tem um porão, mas ele é baixinho só pra suspender a casa do chão. E aqui nos Estados Unidos o porão é realmente um cômodo, tipo, esqueceram de mim. Então, é aquele cômodo sombrio no qual você tem a máquina de lavar. E o último item da nossa lista que é uma secadora. Então, as máquinas de lavar americanas e as secadoras costumam vir separadas. E aí você põe o produtinho ali, ela lava, depois você põe um paninho dentro da secadora, que é tipo um odor, e ele deixa a sua roupa cheirosa e você não precisa de varal. Eles nem têm varal aqui na casa. Então, a toalha que você usou, você deixa ela pendurada com o próprio ar quente do climatizador. A toalha seca. Eles não têm ralo no banheiro, não têm ralo na cozinha. Então, não é uma coisa comum você jogar água pra ficar lavando. E é isso, gente. Se vocês souberem de outras coisas que são comuns na casa americana, que eu esqueci de citar aqui, citem vocês também. E fora isso, se eu citei alguma coisa que você acha que não é comum na casa americana, fique à vontade pra questionar e pra falar que não, que você já morou aqui, que na sua realidade era diferente. Isso será super bem-vindo. Então, qualquer comentário aí que vocês adicionem, será muito bem-vindo, tá bom? Até a próxima. Se inscreva aí no vídeo. Compartilhe com os amigos que estão pretendendo vir pros Estados Unidos. e tchau, tchau. Gente, que emoção. Acabei de ligar pela primeira vez na minha vida uma máquina de lavar louças. Sem lavar louças, gente. Isso é demais. Isso é demais. Tchau, tchau.